Rorfa! Vai! Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh! É o brincha, hein? Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana A maioria das amigas da minha espina Queria me dar nanana Oh nanana Olha as amigas da minha espina Louque e doida querendo citar Nanana Oh nanana Oh nanana Olha as amigas da minha espina Louque e doida querendo citar Segurou? Oi! Então solta a partida a seca Então solta! Não vai! E ae seca Solta a partida e me roubo Vai! E a menina do cotinho na mente Cantar que esse gostinho é louco Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana A maioria das amigas da minha espina Tranqueira entrar Nanana Oh nanana Olha as amigas da minha espina Louque e doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo com que quis terminar E além de tudo ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba seca Vai! Oh nanana Oh nanana A maioria das amigas da minha espina Tão querendo citar Nanana Oh nanana Olha as amigas da minha espina Louque e doida querendo citar Segurou? Ou então solta a partida a seca Tão solta Não vá Guia e seca Solta a partida de novo Vai vá E hoje vira Com o pontinho na mente Canta pensando Oh nanana 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 Quem tá presente As novinhas é saliente Se colocando E se joga Pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum Remax Vem com o bumbum Vai mexer Vem com o bumbum Vai mexer Vem com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Outra meu bumbum Autenticamente falando O que é hipo? O que é hipo? Mas tá tipo com Lava de hipo É pra Tinha o vento que mexe com a mim De quem tá presente As novinhas ali entres Que colocou nesse jogo é pra gente Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer Vem com o bumbum Vai mexer Vem com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Autenticamente falando O que é hipo? Mas tá tipo com Remix 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri